E aí pessoal, tranquilo? Bom dia! E hoje separei mais alguns clipes aqui rapaziada, mais algumas batalhas absurdas E é o seguinte rapaziada, eu separei algumas batalhas surreais aqui com várias saídas insandas, fatalities Deixo nos comentários top 5, top 10, MCs, deixo nos comentários, sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça E é que agradeço a você de coração pelo apoio, pelo carinho, sei que eu já estou enrolando muito Então rapaziada, bora lá reagir, bora lá, bora lá, que depois eu vou comentar o que eu achei das batalhas Boa! Bom dia, bora lá Ahhhh Vamos ver Não, não, não Não, não, não Você não tem medo da morte? Você quer dizer... Da hora, da hora Você quer ver tu passar vergonha? Tu acha que tu é MC só porque você bebe isso, uma maconha? Fala! Nossa! Bravo, mano, bravo! Essa ele foi brava, mano Gene insano, hein, nessa batalha Muito mais do que isso E finalizo Ninguém Sai agindo improviso Eu maximizo, te minimizo Puta Eu vou tentar me minimizar, sai que na verdade eu sou mais bravo Já é... Continuando assunto de computador Eu fechei da janela A-Alt F4 Eu sou MC na boa Eu fumo maconha Deixa de ser otário Descobri que eu era MC quando eu comecei a matar os meus adversários Maneiro, brabo O Gílio é vazio, mano Fatality do Gílio, mano Moleque é absurdo, hein, mano Também, Gílio O Gílio tá vazando, mano Tá destruindo Mano, o Gílio destruiu o chulo nessa batalha, mano Absurdo, absurdo Só bora Brenos versus Tubarão Maneiro, maneiro, maneiro É um macaco que tá louco achando que vai ganhar de mim Você tomou no cu Macaco louco, você trombou o próprio Osaru Mostra, hein Monstro demais, mano Mano, isso é louco Tubarão é muito bom, velho Aceito, aí você vai entender A rima é rara Sou lutador e você tomando nove cotovelada na cara Ah, vamos ver Ah, vamos ver Mano, o Brenos tá inspirado demais, mano Destruído, velho Papo reto Tipo uma luta de um brasileiro A minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro Você que não é o verdadeiro Eu nunca fui um senhor fedal Eu não te derro com as cordas vocais Eu te derro com o teu cordão umbilical Nossa Destruído, mano Nossa, o Brenos destruiu o tomarão dessa batalha JP vs Black Panther, hein Só bora Boa, boa, boa Mano Nossa, o monstro demais, mano Da hora, JP Aí sim Mostro Mostro demais Fatality do Black Panther, hein, mano Ribas e três, dois, um Riba Agora o JP avassou, mano Papo reto Agora o JP avassou Ribas e três, dois, um Rima Nossa, o Black Panther também tava inspirado, hein Guri vs Johnny Só bora Rimas e três, dois, um A vida não é resort Essa é a contagem regressiva que a plateia faz Pois sabem que vem sua morte Você não tá entendendo o que aconteceu Mano, isso você não compreendeu De tanto falar que os outros tá no bolso Hoje você acaba parando no meu caralho Mão, isso você acaba parando no meu caralho Molster, molster Olha que ridículo Mas aonde que você vai guardar minha gym Minhas inteligências Meu dente e meu tiro Fatality do Jolie, rapaziada Monster, monster, monster Abói Mano, o cara é monstro, mano Mano, esse Fatality foi lendário do Jolie, rapaziada Nossa Melhor dia dele na BDA sete anos, hein Um Rima Vale Agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Levo uma tua, olha pro Orochi Que o ovo dele tá parado na tua garganta Mano, Fatality Surreal do Guri Dois Um Rima Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lapidando o índice Mostrando cada detalhe Sabe, meu mano Que o nome disso é freestyle Eu não tenho um rimado de suporte Eu tenho o título Postline Viram que não adiantou nada Da hora, mano Ele não avança Ele não entende de nada E não é isso inteligente Ele só se cresce como homem Se tiver na frente de criança O cara do 10 anos de corre Tá veitando na minha frente Fatality do guri, mano Nossa, batalha lendária, velho Tubarão versus bagrau, hein, rapazada Bora Nossa, fatality do flagrão, rapaziada Boa, boa Rostro demais, mano Rostro demais, mano Rostro demais, mano Rostrinho, hein Aí eu fiz jus ao meu vulgo Você tá entendendo na humildade O Luiz espalha lixo Mas o tubarão espalha a verdade Tubarão rima bem, mano O bagrão é surreal, mano O bagrão é surreal, mano Mostra demais 2, 1 Rima E agora você já mostrou como você é vacilão Vira pra trás, esconde a cara igual o urso E volta com o cara de bobão Mostra demais Matou, mano Matou, destruiu, mano Magrão destruiu, Magrão destruiu Papo reto Papo reto Essa ele mereceu ganhar o Magrão, mano Magrão mereceu ganhar essa batalha, mano Papo reto, mano Mano Essa batalha do tubarão versus o Magrão Pra mim, claro Deu Magrão, mano Magrão destruiu Magrão tava inspirado nessa batalha Mandou várias ribas Vários putlights ali Absurdas Fatales Absurdos pra cima do tubarão Deu magrão Essa do Jôli versus o Guri Igual no vídeo passado Eu falei, mano Tô em dúvida ainda Mas eu acho que Guri versus o Jôli É polêmico Mas os dois Rimaram muito Amassaram Fatales para o Fatales pra cada Todo lado ali, mano O Guri mandando Fatales O Jôli também Mano BDA 700 BDA 700 foi um evento lendário Especial, rapaziada Batalha JP versus Black Panther Complicado Complicado Também Outra batalha polêmica JP versus Black Panther Quem vocês acham que deu JP Quem vocês acham que ganhou essa batalha JP ou Black Panther E outra batalha O Guri versus Jôli Deixa aqui nos comentários Quem você acha que ganhou Cara, pra mim Deu JP ali Contra o Black Panther Mas o Black Panther Usou luzão Naquela edição 321 da aldeia Nossa, mano Ele estava inspirado demais Estava amassando ali, hein Mano Celo louco, mano O Brenos também Rimou muito Nessa edição Brenos versus Tubarão Mano Ali O Tubarão começou bem Com algumas Vivas Pra mim Deu Brenos O Brenos ali Respondeu melhor Com suas punchlines Ali Brenos Amassou o Tubarão Então pra mim O Brenos ganhou Pra mim O Brenos ganhou Do Tubarão Cara Eu acho que o Brenos Foi campeão Dessa edição 312 Pode ser que eu esteja errado Mas eu acho que Se ele foi campeão Eles são 312 Da batalha da aldeia E Gili Versus Shuler Rapaziada Gili versus Shuler Pra mim Deu Gili Mano O Gili Ele foi muito criativo Naquele fatality dele Do Alt-F1 E aquele do Ctrl-C Ctrl-V Nossa Mano Como é que foi Foi da hora Pegou as referências ali Foi criativo E amassou o Shuler Pra mim Deu Gili Realmente O Gili Amassou o Shuler Mano Nessa batalha Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like E deixa nos comentários Top 5 Top 10 E deixa nos comentários Sugestões De batalha Se vocês querem Que eu faça a reação Aqui no canal E agradeço você De coração Pelo apoio E pelo carinho Todo dia Vai ter vídeo aqui Reagindo a batalha Junto com vocês Espero que você Entenda de verdade Que o Youtube Ele mudou as regras Então eu tenho que fazer Reações Reagir a várias batalhas Junto com vocês Reagindo em todo o conteúdo O Youtube mudou as regras É isso Espero que você Entenda de verdade Vídeo novo aqui Todos os dias Aqui no canal Eu sou o LHD Tamo junto É nóis Falou Eu sou o LHD